O canal destilado está na estrada. Na primeira parte dessa viagem, mostramos algumas praias no sul de Ubatuba. Se você ainda não viu, o link está aqui na descrição desse vídeo. Hoje, mostraremos mais algumas e partiremos para o norte. Antes de embarcar, já se inscreva, curta, comente, compartilhe e depois, bora viajar com a gente pelas praias que você precisa conhecer. Por uma estrada de terra, seguimos para a Praia do Cedrinho. Pelo caminho, a paisagem dava pistas do que veríamos por lá. Após pouco mais de 2 quilômetros desde a saída da frente da Praia do Tenório, nós nos deparamos com esse cenário. Um paraíso chamado Praia do Cedrinho. Paz, felicidade, tranquilidade, são os sentimentos que tivemos nesse lugar. Relativamente pequena, a praia é bem reservada, limpa e o banho no mar, renovador. Com muita tristeza, era hora de partir desse paraíso maravilhoso. Pegamos um atalho no caminho de volta da Praia do Cedrinho e demos uma passada rápida na Praia Vermelha do Centro. Apesar de estar praticamente no centro, muito próxima da Praia do Tenório, a Praia Vermelha do Centro não possui muitas modificações. Pelo contrário, seu aspecto é de uma praia selvagem, com pouquíssimos quiosques e vendedores ambulantes. Por conta do tempo, nossa passagem pela Praia Vermelha do Centro foi rápida, mas o suficiente para nos deixar com gostinho de quero mais. Porque essa praia também vale muito a pena incluir no seu roteiro quando vier para Ubatuba. Curta um pouquinho mais do que nós vimos na nossa passagem por lá. Praia Vermelha do Centro Um passarinho nos contou que as praias do norte São ainda mais bonitas Voltamos para a estrada e fomos conhecer a famosa Praia do Félix A caminhada naquela manhã nos trazia cheiro de coisa boa Após sairmos da rodovia, caminharmos por dentro de um condomínio Chegamos enfim à trilha que nos levaria a mais um destino incrível Praia do Félix Sem palavras Você precisa vir conhecer Sem sombra de dúvidas, esse dia ficamos por aqui Desfrutando das coisas boas que esse lugar maravilhoso tem para oferecer Praia do Félix Se soubéssemos, com certeza nós tínhamos vindo antes Praia do Félix Foi apenas a primeira praia do norte Na terceira e última parte dessa viagem Traremos outras praias do norte pra você Traremos também uma cachoeira sensacional Que encontramos no caminho Obrigado pela companhia Inscreva-se, curta, compartilhe E até o nosso próximo encontro Tchau Música 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 Música